Eu tô há uma semana morando no meu apartamentinho novo. Puta, que irado, velho. Puta, que irado, que irado, velho. É mesmo, velho, é mesmo. Porra, meu irmão. Uma semaninha é boa. Por isso que eu falei que eu não conseguia vir. Você me chamando de cu de cachorro. Mas que irado, isso aí. Meu primeiro apartamentinho comprou ali, teu. É, vamos pagar, mas... Não interessa dos nossos cursos, já fiz a primeira parte, agora se endividou no bom sentido pra poder ter o objetivo de pagar o teu apartamento e o meu apartamento. O apartamento deu o apartamento, isso aí é muita fudeza, parabéns. É simples, não tem nada de mais. Não interessa, velho. Mas eu acordo assim, na hora que eu uso a janela assim, toda manhã, cara. Toda manhã, toda manhã eu olho aquilo ali, cara, me dá vontade de chorar. Eu tenho que agradecer, minha mulher tá feliz, a gente pegou... Puta, estamos vivendo um momento assim emocionante da vida. Um momento que eu briguei, batalhei, lutei, fiz de tudo pra isso que tá acontecendo, mano. Então eu não consigo resumir numa frase tudo que é feito com 20 anos de trabalho, que eu nem digo que é 20 anos, porque eu saí de casa com 16 pra jogar bola. Então eu tô há mais tempo fora de casa do que eu vivi na minha casa, passei minha adolescência, minha infância. Eu tô brigando há muito tempo, independente do seu caminho, que é isso que eu falo pras pessoas, que o Fausto quer mostrar. Porque o Jorginho é a peruca que é o lúdico, pra mostrar pras pessoas que é fácil, que parece fácil chegar, que é falando uma besteira, uma brincadeira. Uma brincadeira. Você fazendo as pessoas rir, ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro que normalmente as pessoas não ganham. Mas tem uma história muito difícil e muito longa, com muita dor, com muita felicidade, pra chegar hoje no que tá acontecendo aqui, pra estar de frente com um cara que foi campeão, um cara que foi monstruoso, que eu tenho orgulho de falar que hoje é meu amigo, que a gente fez uma brincadeira quando a gente se conheceu. Poxa vida, pra mim foi uma alegria ter conhecido você. E todos que têm entrado na minha vida, por isso que pra mim é difícil falar, ah, cu de cachorro. Claro, entendi, claro. Cada um, e eu trago isso pro Jorginho. Porque o Fausto, o Faria Lime não é conhecido muito por ter carisma, nem todas essas coisas, independente da pessoa, porque eles estão trabalhando, cabeça diferente, São Paulo, o cara quer fazer o business dele, quer fazer dinheiro, o cara não sabe o que vai ser de amanhã. Mas, meu irmão, não precisa se afobar. Entrega a sua vida na mão de Deus, que tudo por honra e glória, era o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que chega, cara, é porque tem história, tem luta, tem suor e tem dignidade. Não passar por cima de ninguém, respeitar seu pai e sua mãe, cara, brigar e batalhar até o dia que você puder. Porque hoje eu podia estar curtindo um feriado, eu botei um podcast com um cara que eu sou fã. Obrigado, Zan. Eu te agradeço demais por estar aqui. Eu que te agradeço, Zan. Te agradeço demais. Espero que tenha sido bom, cara. Não, não é que foi bom, foi muito irado mesmo. Pô, eu fiz uma oração. Claro que eu sempre, eu vi, eu vi ali no comecinho, por isso eu não quis te atrapalhar. E eu vejo quando tu fala do fundo do teu coração e a verdade e tudo o teu sentimento, eu consigo ver nos teus olhos. Eu tenho muita experiência. Eu tenho 46 anos e vejo muitas pessoas passando aqui, as pessoas se emocionam. Eu fico feliz quando o cara se emociona. Por quê? Porque eu também me emociono fácil e eu vejo que a pessoa para se emocionar tem que se sentir bem. Tem que estar bem aqui. Eu sei que tu está à vontade. Eu sei. Estou à vontade. E sempre quando eu também sou... Eu adoro o humor, né, meu? Tu já viu que eu gosto da brincadeira. Você gosta da brincadeira. Eu vi que você... Então eu boto aquela pilha, eu entro na tua, não vou ficar o tempo inteiro rindo. Estou me rindo por dentro demais, mas eu tento manter a brincadeira. Eu posso te falar? O Jorginho não é o cara mais engraçado do mundo e eu sei disso, tá? Mas o nosso é foda, nosso. Mas ele é um personagem que faz a sátira de um cotidiano. E eu bato sem bater. É uma coisa, uma brincadeira. Nossa, eu vou te falar. Eu ia te falar isso agora. É que o jeito que tu faz... É uma viagem, assim, ó. Eu nem imaginava que tu era assim, desse jeito aqui. Porque eu vejo o Jorginho... É que tu te transforma de um jeito, velho. É que é impressionante. E é poucos que fazem isso, né? Claro. Eu vejo que alguns que fazem personagem, que nem o Marco Luke, que eu sou fãzão também, meu amigão também. Meu amigão também. O cara que deu os livros. O cara, ele faz lá o motoboy. Ele faz e parece que é a pessoa de verdade. E tu tem isso aí também. Tu tem essa coisa do domínio total que é 100% porque tu faz vontade de vender. Tem que viver isso. Tu vive. Tu vive o negócio. Então... É muito irado de vez. É muito gostoso, cara. E é muito gostoso. E hoje poder fazer... É isso que eu vinha falando. O Jorginho entrar nas redes sociais e dar um pouco de sorriso pra galera é o que eu queria. Sempre quis e sempre lutei pra isso. Mas hoje eu tô conseguindo tirar a peruca e mostrar pra essas pessoas que isso é possível. Que a fuder, velho. Que irado. Isso é possível, meu irmão. É irado. E é isso que eu vim fazer. Eu vim mostrar pras pessoas que eu devo ter algum... Sei lá. A minha missão na terra deve ser um negócio legal, cara. Deve ser um negócio top. Porque Deus tá me usando pra caramba, cara. Tá me usando pra caramba. Já tá fazendo já, Zanço. Só esse negócio aí, esse orgulho, né? Putz, eu comprei meu apartamento. Que negócio é teu. Não interessa. Ah, não interessa. Tu comprou, tu já deu a entrada direitinho e tá. Tu tá trabalhando pra isso, pra poder pagar teu apartamento. Eu também fiz isso, Zanço. Também fiz isso. Tu acha que eu cheguei... Não, não sei. Eu também fiz essa caminhada de poder mais... Esse orgulho que tu tá sentindo, eu também senti e sinto às vezes também, né? Depende do que tu vai fazendo, né? Nossa, é muito irado. Fiquei muito feliz. Eu quero fazer. Vamos fazer outras coisas mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer uma brincadeira aqui, de repente, um quadro contigo. Entendeu? Alguma coisa a gente vai fazer. O que você quiser. Fiquei muito feliz da tua presença. De verdade aí, eu tô muito feliz. Eu vim com muito medo, porque eu... Toda vez eu tenho medo, sabe? Mas eu entreguei já minha mão na vida de Deus. Na vida de Jesus Cristo. Minha vida na mão de Jesus Cristo. Então, eu tenho medo de... Eu vou com medo mesmo. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, sim, sim. Mas eu tô muito bem amparado. Aham. Os anjos da guarda tá tudo comigo aqui, meu irmão. Que errado, é. Então, e onde eu tiver que eu leve a felicidade como eu cheguei aqui, como foi a entrada aqui de trazer um momento de felicidade, de brincar com as pessoas sem falar um palavrão, sem fazer uma piada de duplo sentido. Eu não fiz nenhuma piada de duplo sentido. Eu não falei nenhum palavrão. Não me importa se o cara faz. Essa é a minha índole, essa é a minha pegada, esse é o meu jeito de ver. e eu quero fazer isso pra dar orgulho pros meus pais, pra minha mãe. Muito obrigado. E principalmente agora pra minha mulher. Puta, que irada. Uma honra. Irada. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Pensa em outro personagem ou o Jorginho é o principal, mas tem outro em vista, alguma coisa? Já não? É. Eu falei isso num podcast já. O que acontece? Ah, então eu prefiro... Não, não, não. Não é exclusiva? Não, não, não é. Nem que é exclusiva. Então, vamos deixar pra próxima. Seu maravilhão. Eu já sabia que você ia tirar essa onda já. O que é o seguinte, cara, o lance que, assim, tem uma cobrança da sociedade perante a um trabalho. Quando você faz um trabalho, qual que é o próximo passo do seu trabalho, né? Sim. E aí, o próximo passo, as pessoas falam, e aí, vai criar mais personagens? Eu criei 36 personagens trabalhando no navio de cruzeiro. Puta, que loucura. Muito personagem. Esse é um que eu tô há dois anos fazendo. Jorginho. É. E aí, eu estipulei uma meta pra mim. Enquanto eu não chegar nessa meta, eu quero ver quão bom eu posso ser em me reinventar utilizando o mesmo personagem. Só que eu tô com outros na manga. Mas o Jorginho vai longe. É. Ele vai longe. É vida longa, se Deus quiser. É vida longa, tá louco? Não tem como não, véi. É que é muito a fuder, né? É muito irado. É muito irado. Teve até alguém que tava conversando que ele falou assim, você não precisa ser o Chico Anísio que tem 200 personagens, mas que tenha um bem feito. Um marcante. Esse tá foda, né? Esse marcou e tá marcando é muito a fuder. E só pra gente finalizar o secretário já. Não, não, não. Tá na boa. É um que... Tu quer me levar? É, não tem. Tá tudo certo. Tá comigo, mano. É um que... Quanto tempo te demora daqui? Ah, aqui é uma hora. Morinha? Ah, então vai dar certinho. Então pode falar. É um cara que... É... Ele sabe muito bem onde ele vai chegar. Onde que ele vai conquistando. Esse negócio da XP, eu... Ah, que irado, que irado, velho. Sou patrocinado da Standard. Que legal. Pode falar teus patrocinados, por favor, velho. Eu faço questão. Eu trabalho pra Lacoste. Sou patrocinado da Lacoste. Olha que a fuder, velho. Que irado. Assinei com o Google lá na Chance LZ, com os caras. Que a fuder. Agora assinei com a XP. Que irado. E, poxa, é difícil o humorista estar com... Puta, pariu. Mas irado demais. O cara fica muito feliz, velho. Esse é o grande lance. Você, sem desmerecer uma pessoa, só enaltecendo pessoas, você mostrar que o seu trabalho, ele é enriquecedor pras marcas. Puta que é. O que você tá fazendo aqui, ó. Aham. Agora também tô com uma marca de cadeira. Aham. Cadeira dessas daqui. Sim, sim. Tô com vontade de falar também. Não, os caras... Não, só pra... Não vou falar, porque também... Não, não, não tem. Aqui a gente não tem... Não, não, não tem. A gente sempre deixa o cara com muita vontade, porque cada um tem o seu... Tem espaço pra todo mundo. Tem, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. E cada um com o seu patrocinador, o seu apoiador. E não dá nada. A gente sempre deixa o tempo com muita vontade. Qual são os patrocinadores principais? Então, tem esses todos que eu falei. Tem a Flexform, que é a marca de cadeira. Não, vamos repetir todos. Tem a LG, que eu tô fazendo trabalho agora. Uma da grande. Cara, tô... Eu vou colar na tua. Não, tem muito. Eu não vou falar tudo. É mesmo? Tem bastante. Puta que irado. Tem gente apostando no nosso trabalho. iFood. Tem muita gente apostando no nosso trabalho, meu. Que irado, né? Mostrando que é possível. É que é muita fudeira. O teu humor é muito bom. É muito bom. Isso é muito bom. E vou tentando trazer pessoas comigo. Gente que, poxa, tá querendo crescer? Vambora, vamos te ajudar. Eu também tava do outro lado, outro dia. Aham. Eu sei como é que é. Vamos lá. Eu ponho gente no meu Instagram que tem mil pessoas. Não importa. Eu fui num podcast, tinha uma criança lá. Falei assim, eu gosto muito do seu trabalho. Eu tô... Me chamou até de ti. Eu tô fazendo um podcast aqui e tal. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. Claro. Então, era um podcast de um outro cara. Falei, senta na cadeira aqui. Faz uma pergunta pra mim. Tá bem legal. Aí ele fez. Meu irmão, o vídeo deu nove milhões de visualizações. Não pode ser. O moleque tinha dois mil seguidores de ti. Mentiras, nossa. Que a fuder, velho. Meu irmão, uma criança. Fez uma pergunta super inteligente. Eu tirei a peruca. Falei de honrar os pais, pai e a mãe. Porque eu tô falando com uma criança, né? Joguei verdadeiro olho no olho com a criança. Pô, a criança a gente tem que pegar pela mão, cara. A criança tem que pegar pela mão. Tem um menino aí, tem os meninos aí que tão crescendo na internet e vão ser o futuro desse Brasil. Vamos ajudar, cara. Obrigado. Você tá me ajudando muito. Nossa, tá louco. Deus do livre. Fiquei muito feliz. E acho legal. De repente vão pensar alguma coisa junto pra ver. Fazer um quadro nosso. Tu vem aqui e te grava durante uma hora. Fazemos quatro episódios. A gente inventa alguma coisa, certo? Vai ficar legal. Eu topo. Eu topo, de verdade. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Deus do livre. Lá, lá, lá. Valeu, galera. O negócio é o seguinte. Aqui, ó, a Fausto chamou na experiência, chamou no Jorginho. Vou botar todas as tuas informações na descrição ali pra poder. Tá, ou Fausto Carvalho em todos os quadros. Tem o YouTube também. Tem. Tem o YouTube. Ou Fausto Carvalho. Tudo ou Fausto Carvalho. Ou Fausto Carvalho. Tá bom. Então fechou. Então vamos fazer um rei pra galera. Rei! Rei! Tamo junto. E o Foguinho, o Foguinho. A gente venceu, gente. Valeu, valeu, valeu.